Olá, muito boa tarde pra você ligado no Jornal do Meio Dia. Chegou a hora e a vez de falar de esporte. Olha, 2017 já começou para o Camburu Futebol Clube. O time realizou no fim de semana as avaliações para as suas categorias de base. Olha aí como foi. Por enquanto, nada de futebol profissional no estádio Roberto Santos Garcia. O time do Camburu Futebol Clube só volta a campo no segundo semestre do ano. O estádio está bem cuidado, mas quase sempre sem aquela movimentação famosa do futebol. O silêncio dá mais sorte por aqui. Mas 2017 começou e o barulho voltou com esses pequenos jogadores. Vestindo as camisas do Palmeiras, do Corinthians, do Barcelona e, claro, do time da casa. Esses meninos participaram de peneiras para as categorias de base. O Camburu quer usar talentos da cidade para um ano que está cheio de competições. Essa aqui é a principal categoria que a gente tem, né? Que é os menores e a gente desenvolve um trabalho com essa categoria. Pois quando ele chegar no sub-17, sub-15, já tem uma filosofia de trabalho. Esse ano a gente pensa um trabalho um pouco diferente, né? Um trabalho de formação de atleta, né? Tem uma perspectiva de, daqui a dois, três anos, ter atleta jogando no profissional do Camboriú. Dentro de campo eles mostram vontade, disposição para correr atrás da bola. Mas alguns já começam a mostrar bem mais do que vontade. Começa a aparecer o bom futebol, como é o caso do Felipe Gabriel, que já tem a consciência de um meio campo habilidoso. E também consciência na hora de falar. Eu pretendo ajudar minha equipe e jogar em times grandes. E também, quando jogar, não só eu, coletivo futebol. Então eu pretendo ajudar minha equipe. E vou tentar ainda mais ser um jogador de futebol profissional para ajudar minha família. A intenção do Camboriú para a temporada 2017 é repetir por aqui um programa que já é utilizado por grandes clubes no Brasil, que foca no aprimoramento, no refino desses talentos para o futebol. A gente vai pegar três, quatro de cada categoria, duas vezes por semana, fazendo uma rotatividade com esses atletas, para trabalhar a parte mais que eles têm o maior problema, né? E para a gente tentar deixar eles num nível bem melhor. Em uma avaliação, o espaço nas arquibancadas vira das famílias. Eles que estão sempre com esses pequenos atletas. Aí, o Felipe não esqueceu de agradecer. Eu agradeço a minha família e meu pai, meu tio, amigos do meu pai também, que vieram aqui, me trouxeram para vir aqui fazer essa peneira. E eu estou muito feliz. Que legal, Felipe. É isso aí, sucesso para você na sua carreira. Sempre mantendo a humildade, lembrando da família, né? E já mostrou futebol. Tomara que o Camboriú saiba trabalhar com o garoto, que ele possa desenvolver esse talento daqui para frente. Claro, tem uma carreira brilhante no futebol. E olha, na matéria, a gente viu a base, a garotada que está sonhando com o futebol. E agora eu falo, digamos, de um cara que está um pouquinho mais crescidinho. É que hoje à tarde, o Almirante Barroso apresenta de forma oficial o principal reforço para a temporada 2017. É o atacante chuenque, de 37 anos de idade, que vai vestir a camisa 9 barrozista. Experiente. As passagens no currículo são várias. Aqui em Santa Catarina, por Criciúma, Figueirense e Joinville, em 2014, quando passou pelo Marcílio Dias, o chuenque teve uma boa participação. Boa sorte ao chuenque. Agora jogando no estádio Camilo Mustaí, o novo reforço do Barroso. E na tarde de sexta-feira, entidades beneficentes aqui de Itajaí receberam os alimentos que foram arrecadados no Jogo das Estrelas que rolou no mês passado, no estádio Doutor Estílio Luz. Ao todo foram entregues quase 1.200 quilos de alimentos não perecíveis. A organização ainda vai doar um valor daquilo que foi arrecadado na bilheteria para as famílias da Chapecoense. Muito legal essa iniciativa também.